O planeta terra tem sido o lar de alguma das maiores e mais impressionantes criaturas da história da vida, alguns desses animais são tão massivos que é difícil até mesmo de imaginar o seu tamanho, desde herbívoros imponentes até predadores ferozes, essas criaturas gigantes deixaram uma marca extrema no planeta, e neste vídeo vamos dar uma olhada em alguns dos maiores animais que já viveram por aqui, e descobrir qual é o maior hoje em dia, desde o maior dinossauro saurópode até as gigantescas criaturas que percorriam os oceanos, prepare-se para se maravilhar com o tamanho impressionante que essas magníficas criaturas possuíam. O primeiro da nossa lista é o Argentinossauros, é um dinossauro herbívoro massivo que viveu durante o período Cretáceo-Tárdio, há aproximadamente 90 milhões de anos atrás na atual Argentina, ele é conhecido por ser um dos maiores animais terrestres que já viveram no planeta, com estimativas sugerindo que ele poderia atingir um comprimento de até 30 metros e pesar até 100 toneladas, seu pescoço longo compunha cerca da metade de seu comprimento total, ele tinha uma cabeça relativamente pequena, com um cérebro do tamanho de uma bola de beisebol, os ossos do Argentinossauros estão entre os maiores já descobertos, com fêmores medindo mais de 2 metros de comprimento, ele era tão grande que provavelmente tinha que consumir grandes quantidades de vegetação apenas para se sustentar, chegando a comer até meia tonelada de comida por dia, devido ao seu tamanho imponente e força, o Argentinossauros tinha poucos predadores, no entanto ele não era o único dinossauro grande a percorrer o planeta, o espinossauro é um gênero de dinossauro terópode que também viveu durante o final do período Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos atrás, ele é conhecido pela sua estrutura em forma de vela nas costas, formada pelos espinhos alongados das vértebras, os primeiros fósseis de espinossauros foram descobertos no Egito, no início do século 20, mas foram destruídos durante a segunda guerra mundial, no entanto novos fósseis foram descobertos nos últimos anos, descobriu-se que o espinossauro não caçava apenas em terra, e acredita-se que ele tenha sido um dinossauro semi-aquático, passando grande parte do tempo dentro e ao redor da água, as suas adaptações para nadar incluíam o focinho longo e estreito, que provavelmente era usado para pegar peixes, e seus pés palmados eram capazes de impulsionar a grande fera com dentes afiados pela água com facilidade, no entanto ainda não se sabe exatamente o quão rápido o espinossauro nadava e se ele passava o tempo todo ou apenas uma parte dele na água, o espinossauro era um dos maiores dinossauros carnívoros conhecidos, com algumas estimativas colocando seu comprimento em mais de 15 metros de altura e peso de 8 toneladas, mas os dinossauros não foram os únicos animais gigantes a viver na terra, o chastasaurus é um réptil marinho pré-histórico que viveu durante o final do período triássico, cerca de 210 milhões de anos atrás, é considerado um dos maiores répteis marinhos conhecidos a existir no planeta, com alguns exemplares alcançando comprimentos de até 20 metros, o seu tamanho a comparavam com uma baleia azul moderna, tornando-o uma das maiores criaturas que já viveu nos oceanos, o chastasaurus era um nadador altamente adaptado, seu corpo alongado e membros em forma de remo, sugerem que ele era capaz de nadar de forma eficiente e sustentada, sua cauda grande e extremamente moldada provavelmente era usada para propulsão, semelhante a de um gonfio moderno, o chastasaurus era um carnívoro que provavelmente se alimentava de outros répteis marinhos, o infame megalodon, também conhecido como tubarão de dentes gigantes, é um dos tubarões pré-históricos mais conhecidos que já existiu, esse enorme tubarão viveu durante o período mioceno e o pleoceno, aproximadamente 23 milhões de anos atrás e foi um dos maiores predadores a nadar nos oceanos, o tamanho do megalodon é a característica mais impressionante dessa espécie, os maiores espécimes de megalodon encontrados podem ter atingido comprimentos com cerca de 18 metros e pesado até 60 toneladas, para colocar isso em perspectiva, o maior tubarão branco conhecido que é um parente próximo do megalodon, atinge apenas cerca de 6 metros de comprimento e um peso de apenas 2 toneladas e meia, uma das razões para o tamanho massivo do megalodon era sua dieta, os cientistas acreditam que esses tubarões se alimentavam de uma variedade de grandes mamíferos marinhos, a força da mordida do megalodon foi estimada entre 10 e 18 toneladas de pressão, o que é 10 vezes mais a força da mordida do maior tubarão branco registrado, isso permitia que o megalodon mordesse facilmente através da grossa camada de gordura de suas presas, mas apesar de seu tamanho impressionante e força, o megalodon foi extinto a cerca de 3,6 milhões de anos atrás e a causa exata de sua extinção ainda é debatida até hoje, algumas teorias sugerem que a extinção do megalodon ocorreu devido a uma diminuição na disponibilidade de suas presas ou competição com outros predadores, e uma das criaturas que provavelmente assumiu o papel depois do megalodon, foi um gigante conhecido como oliva turner ou leviatã, essa enorme baleia pré-histórica viveu aproximadamente de 12 a 13 milhões de anos atrás, durante o período mioceno, era uma das maiores baleias predatórias que já existiram, com estimativa sugerindo que ela poderia atingir de 17 a 18 metros de comprimento e pesar de 50 a 60 toneladas, o leviatã tinha mandíbulas grandes e robustas, com dentes que podiam chegar até 36 centímetros de comprimento, sendo alguns dos maiores dentes de qualquer animal carnívoro conhecido, esses dentes eram afiados e serrilhados e seria adequado para rasgar a carne das presas, com base na estrutura dos seus dentes acreditava-se que o leviatã se alimentava principalmente de grandes animais marinhos, como baleias, focas e outros gonfinhos, e devido ao seu tamanho e natureza predatória, é possível que o leviatã pudesse atacar e matar até mesmo um megalodon, no entanto é importante ressaltar que não há evidência direta dessa interação, uma vez que ambas as espécies viveram milhões de anos separados em diferentes ambientes marinhos, quando se trata de animais terrestres gigantes, poucos conhecem a próxima criatura, ele se chama Paraceratérion, seria um animal intimidante para se estar perto, dependentemente de ser herbívoro ou não, eles eram mamíferos semelhantes a rinocerontes, mas sem chifres, que viveram durante o oligoceno, há aproximadamente 34 milhões de anos atrás, certamente é um dos maiores animais terrestres que já existiram, com um peso estimado de 18 toneladas e quase 5 metros e meio de altura, o Paraceratérion tinha um pescoço longo e flexível, com uma cabeça pequena em proporção ao seu corpo maciço, e acredita-se que ele tenha sido um herbívoro, ele possuía 4 pernas e cada uma com 3 dedos, todos eles adaptados para sustentar o seu peso para que ele se movesse por diversas áreas, mas esse não foi o único animal terrestre gigante perambulando pelo planeta, havia outros 3 gigantes vagando pelas terras da América do Norte, cerca de 23 milhões de anos atrás, um grupo de mamíferos semelhantes a porcos, que vagavam pela América do Norte, durante os períodos oligoceno e mioceno, ele tinha mais de 2 metros de altura, pesava até 498 quilos, o deodon era um onívoro que comia praticamente qualquer coisa que conseguisse capturar, incluindo pequenos mamíferos, répteis, aves e carniça, ele tinha uma mordida poderosa e dentes afiados que podiam esmagar ossos, no entanto, o deodon foi extinto durante o final do mioceno, possivelmente devido a competição com outros carnívoros ou mudanças no ambiente, além dos mamíferos, havia répteis gigantes rondando por aí, que você provavelmente não gostaria de encontrar, era um lagarto massivo que estima ter crescido até 6 metros de comprimento e pesado até 680 quilos, tornando-o um dos maiores lagartos que já existiram, uma das coisas mais interessantes sobre a megalânia é que ele era capaz de escalar árvores, e isso é surpreendente, acredita-se que o megalânia usasse suas garras fortes para subir árvores, em busca de presas ou até mesmo escapar de predadores, outro fato interessante é que o megalânia foi extinto há cerca de 50 mil anos, e isso significa que é muito possível que os humanos tenham sido caçados ou caçadores do megalânia, até agora cobrimos alguns dos maiores animais que estão agora extintos, mas quais são os maiores animais no planeta hoje, vocês sabem? Se você respondeu baleias, então você está correto, quando se trata de baleias com dentes, as baleias cachalotes são as maiores, podem chegar a 18 metros de comprimento e pesar mais de 60 toneladas, as cachalotes são conhecidas por sua notável capacidade de mergulhar a profundidades incríveis, de até 3 mil metros, permanecem submersas por mais de uma hora, tornando-as um dos mamíferos com o mergulho mais profundo do mundo, as cachalotes são predadores do topo da cadeia alimentar e se alimentam principalmente de lulas, mas também comem peixes e outros animais marinhos, elas também são conhecidas por sua capacidade de usar a ecolocalização para localizar as presas no oceano profundo, agora isso parece enorme, mas há um animal muito, muito maior e seu tamanho imenso e habilidades são impressionantes, simplesmente vão te deixar de boca aberta. As baleias azuis são os maiores animais que já viveram na terra, eles podem crescer até 30 metros de comprimento e pesar até 200 toneladas, sendo ainda as maiores do que qualquer dinossauro que já existiu, o coração de uma baleia azul tem o tamanho de um carro pequeno e pesa cerca de 680 quilos, o coração de uma baleia azul bate apenas 5 ou 6 vezes por minuto, mas ela bombeia 10 mil litros de sangue a cada batida, e aqui está algo mais notável que você provavelmente não sabia, as baleias azuis produzem alguns sons mais altos no reino animal, com seus chamados alcançando até 188 decibéis, mais alto do que um motor de avião a jato, além disso as baleias azuis tem uma expectativa de vida cerca de 80 a 90 anos, colocando junto com os humanos como os mamíferos mais longeveis da terra, infelizmente apesar de serem os maiores animais do planeta terra, as baleias azuis também são uma das espécies mais ameaçadas, com apenas 10 mil indivíduos restantes na natureza no mundo. E assim terminamos o nosso vídeo sobre os maiores animais do mundo, esperamos que você tenha gostado de aprender sobre essas criaturas incríveis e seus tamanhos impressionantes, se você achou esse vídeo informativo e divertido, nos avise com joinha e continue ligado aqui, inscreva-se no nosso canal para mais conteúdo fascinante sobre o planeta terra, o universo e tudo que é lá fora no cosmos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.